E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com o canal, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer mais um vlog na escola O vlog na escola hoje é um pouco diferente porque eu tenho um passeio, todos os anos o meu colégio organiza uma excursão, né? É muito longe, aqui na minha cidade, é esse lugar aí, todo ano a gente tem esse passeio pra esse lugar, que é um lugar que é uma propriedade do nosso colégio mesmo E a gente vai lá uma vez por ano, todos os anos, pra fazer trilha, aí vai ter almoço lá também, enfim, tem várias coisas pra fazer lá, vocês vão ver, vão mostrar pra vocês nesse vídeo aqui Como vocês viram no último vídeo, eu tô indo de bicicleta pra aula, só que hoje, como vocês podem ver, ó, tá chovendo, talvez, e isso me preocupa um pouco porque talvez não saia o passeio Mas eu acho que vai sair, né? A gente não tá chovendo muito, eu vou ir de Uber hoje porque eu mereço esse luxo, né galera? Tô levando aqui minha JBL pra gente botar umas músicas no ônibus, enfim, vamos fazer a resenha lá no passeio Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal pra gente chegar em 100 mil inscritos, ativa o sininho, agora sim, vou pedir Uber e partiu Hoje eu não posso me atrasar, mano, 7h20 já, se eu me atrasar eu perco o passeio E os meus colegas vão e eu fico, ó, que bacana Acabei de correr a maratona pra conseguir chegar no horário, mas se conseguir chegar, rapaziada, eu acho, pelo menos Olha, já deu ruim Olha, eu só liguei a câmera, galera, calma Vem pra gravação, gurizada, pro canal do monstro Para de falar besteira, seus termos Eu vou falar o plano, seguinte Eu vou falar o plano, sabe Tucci, o perdeu o TV, hoje, ele vai pegar... Ela não trouxe comida, não merece aparecer Eu trouxe sim É, trouxe, é Eu quero ver meu suco, Timon Eu quero ver meu suco Eu quero provar pra ver Não merece a turma que tem Oi, gente, eu sou a Kailane, rompeço com o nunca de volta no site dele E então, manhã eu tô no YouTube Manhã eu tô no YouTube Tô decepcionado É inadmissível É inadmissível É inadmissível Pra tá cantando um bagaço nisso, Timon Inadmissível É inadmissível Escute essa coisa aqui, tá Quem é que ouviu uma palhaçada pra você? Isso é uma palhaçada Esses alunos não sabem o que estão fazendo a vida deles Batalha do busão O que vocês querem ver? Minha mão é minha mão Pagode Pagode Eu ponho o pagode 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 Porque era pior Pagode Pagode Pita Vem Vem pro fute Arregou 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 Olha meu parceiro Eu vou gastar no free O Pita cortou o cabelo e parece o abacaxi Eu vou falar então no meu improvisado Corta o cabelo e parece que tá rapado Esse aqui Essa aí rumou meu amigo Agora vai lá Vai rimar com o Pio Kito Corta o selo do cabelo e parece os do meu saco Vai Pita Vai Pita Vai Pita Vai Pita Va Specta Vai Pita Oh 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 Vai Rorreio O Parque Eu sigo CMBO IO Ele se paga de Bad Boy como um casaco que ganhou da vovó Pagona Para de gracinha Quando eu sou o ele, ele fica bravinha. Matalha. Ei, mano, se liga aí. Eu ganhei também, eu vou assim. Buscar com o cumbi. Ah, vai, meu filho. Algum dia vai, algum dia vai, algum dia vai. Que batalha bosta, meu Deus do céu. Que? Que batalha bosta. Que batalha bosta. Que batalha do mundo. Concorrência, concorrência. Tira esse celular daqui, tá bom? Vai, Souza. 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 Eu tô fora dessa. Eu tô fora dessa. Ambeço. 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 Boa, parou de gritar, eu não vou. Eu não vou, irmão, eu não vou. Coitado do filho dele, que criança veio rima. Tá ligado então? Se liga na minha crença. Tu é ganho pra caralho e bobo, tu tudo com doença. Eu não ouvi nada. É uma característica. Tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, né irmão? Ó meu parceiro, dá fé e na crença. Tu é filho pra caramba, parece um hipopótamo com doença. Só que é pra matar o Rambi, pode crer. 60 mil inscritos, mas 4 mil só. Ninguém vê. Meu parceiro, teu irmão faz a dança e depois não entende porque teu público é só criança. Foi boa, foi boa. Eu já sabia que aqui é incrível. O Wayne fala do Rambi. Baixou o nível. Ai, qual foi? O que eu tenho a ver com isso? Tô aqui de porra na minha, só gravando. Os caras tão detonando o Rambi, velho. Tá doido, meu. Vai. Só eu pra fazer teu canal subir de novo. Ai, é verdade, infelizmente. Eu chego e mandou o freestyle que é assim. Até o irmão do fã falou que o conteúdo tava ruim. Tá ligado? Falou pra ser elefante subir de novo, mas o canal dele nunca foi grande. É o que que eu tenho a ver com isso que eu não entendi. Foi boa, foi boa. Olha meu parceiro, ação me restauro. Se ele é elefante, tu é o dinossauro. Eu sou o dinossauro T-Rex que mata todo mundo. Ah, cadê o grito? Cadê o grito? Cadê o grito? Dinossauro vegano. Dinossauro vegano é foda, velho. Dinossauro vegano. Ah, periquito. Puta que pariu. Dinossauro não sabia que tinha obesidade infantil. Olha meu parceiro, rap, tu não engana ninguém. Fala do periquito, mas tu tem também. Eu não tenho ligado e eu falo aqui pra esse mano, que eu falo de obesidade infantil, mas dois meses não pega ninguém esse ano. Cadê o grito, rapaziada? A gente grita. Gente, velho. Olha meu parceiro, para de lelo, lero. Dei cinquenta, toco. Não pego ninguém porque eu não quero. Cadê o grito, rapaziada? Foi até boa a rima, mas foi mentira. Mano, tá ligado? Cê sabe que a rima é louca. Indasgoa limpa. Olha o beat que botaram. Ah, essa aí eu não gravei. Vai de novo. Mano, tá ligado que a rima aqui é louca. Indasgoa. Ficou com a piroca na boca. Ex-Gabriel conhecido como o rei da 06. Mano, cê já sabe que a rima adia é mútil. Pior é... Olha meu parceiro, agora tu ficou roto. Te quase tomou pouco. Mano, cê já sabe que agora eu vou rimar para ela. Vai ter que chegar. Olha meu parceiro. Eu conto pra vocês. É o Gabriel que já pegou umas 20 06. Na verdade. Só pega 06 porque não tem potencialidade. Cadê o resto, mano? Cadê o resto? Pera aí, velho. Eu tava quieto aqui, tá ligado? O cara veio me atacar. Ele que só pegou... Mano, pode crer que ia falar alguma coisa. Esse levou 13 tocos e aquele deu PT. Eu falei assim, eu falei... E a rima, cadê? E a rima, cadê? Pode falar alguma coisa, pode crer. Eu falei assim... Eu falei assim... Eu falei assim... Quer falar alguma coisa, pode crer. Ele tomou 13 tocos e aquele que deu PT. Ficou me zoando, deve ter tomado... Meu irmão. Cara, eu achei que não rimou, pai. Desculpa aí. Quando tá o pode crer no meio da frase e o bagulho no final... Não, é que tu falou o pode crer fora do tempo, entendeu? Justa! Justa! Agora rima melhor que eu. Vai! Cara, não é muito difícil. Vai! Só ficar quieto já é melhor que tu rimando, pai. Caramba! Caramba! Não é mais... A batalha de rima agora é de ofensa mesmo. Agora eu vou rimando. Só ficar quieto é melhor que ele rimando. Rima que é rabanada. Tu é um merda na vida e tu te rima nada. Pode crer então. O que que tu quer falar, mano? Tá louco? O cara quer apanhar, só pode. Apera de rima. Não, manda aí. O que que ele é o melhor? Caçador 06 de ti, eu tenho dó. Pah! Essa foto. O cara pegou minha vaga e quer falar. Hila lá. É um bosta! Você acredita o vaga não pode crer, mas pelo menos ela falou que um beijo melhor que você. Aeeeee, mano. Vou pegar a outra... Mano. Não vou discutir. Peraí, aí, aí... Não, aí tu... Já me envolvem no bagulho na tua festa. Ó o terra que vacilão. Ele tá fingindo que tá gravando. A câmera tá desligado. Fica quieto, porra! Vá, Kailani, aparece, tá gravando lá. A câmera tá desligada. Coitados. Ela tá falando muito... Ela tá falando muito certa que tá gravando, velho. Ela tá falando... Ela tá muito na fé de que tá gravando, coitado. Coitada da Kailani, ela é eludida. Ô, Kailani, Kailani, olha lá a câmera, olha lá a câmera. Olha lá, olha lá a câmera, Kailani. Vem ver a gravação, Kailani. Tá ali, tá desligada. Vem cá, vem cá, vem cá. Oi, queridos do Rampi, eu queria me dar uma vez pra vocês. Vocês são maravilhosos, tirando que vocês estão inscritos no canal do Rampi. Ele é um merda, mentira, ele é legal. Pede like, pede like, pede like. Deixa o like, comente aqui embaixo os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Não tem comentários no canal. Não tem comentários no canal. Então não comentem, porque não tem como comentar, porque o Rampi é um bosta e não deixa os comentários que vocês querem. Não é eu, é o YouTube, querida. O YouTube não deixa, hein? Canta alto, rapaziada. Vai, vai, vai. Vai, agora canta, agora canta. Agora vai, velho. Agora vai. Agora. Esse aí foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal pra gente chegar em 100 mil inscritos. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Clica em um dos vídeos que estão aí na tela, que são outros vídeos que eu também gravei na escola, tá? Seguem no meu sinagra, que é arroba joanhampi, que tá aparecendo na tela. E aguardem a parte 2 desse vídeo aí, tá? Porque esse aí foi só a parte 1, a gente no ônibus e tal. E depois vai ter a parte 2, que vai ser a gente lá no passeio e tal, de fato. Tá, rapaziada? Então é isso aí. Falou, até amanhã. Até amanhã com mais um vídeo novo pra vocês.